Eu vou conversar a partir de agora com Emílio Sanderson, ele é um dos organizadores do evento que vai trazer mais detalhes para a gente sobre o festival aqui em Quixaramobim. Oi Emílio, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Tudo bem com você? Olá queridos, tudo bem? Prazer falar com você. A gente tem também o pessoal aí da Sertão TV que está nos assistindo e da Canudos FM e Campo Maior FM também. Emílio, fala um pouquinho sobre a 12ª edição do Festival Internacional de Teatro Infantil, já é a 12ª edição e como foi que o festival vem parar aqui no município de Quixaramobim? Então, o Festival TIC é considerado um dos maiores eventos culturais para crianças do Ceará. Ele já está com 12 anos, que é realizado em várias cidades do Cearense. E esse ano a gente está contando com mais de 50 apresentações artísticas que estão acontecendo, além de Quixaramobim, mais seis cidades do Ceará. Essa programação, ela vai estar, como você falou, ressaltou aí, a gente vai estar fazendo essa, a abrindo a programação do festival em Quixaramobim, neste domingo, lá na Praça da Prefeitura. A partir das 18h30, a gente vai ter espetáculos de teatro, circo, música, brincadeira, sustentabilidade. E tudo isso vai estar, além de ser gratuito, vai estar contando com intérpretes de libras e audiodescrição. Então, a gente vai estar atendendo aí o pessoal com deficiência auditiva. Quem tiver aí, conhecer alguém com deficiência auditiva, pode indicar o nosso festival, que vai ter intérpretes de libras. E para as pessoas que têm deficiência visual, também indiquem, inclusive quem estiver nos escutando aí, e tiver algum tipo de deficiência visual, a gente vai estar oferecendo fones de ouvidos para essas pessoas, onde vai ter a descrição do que está acontecendo no palco. Aí é uma das nossas medidas de acessibilidade, para que o festival possa chegar cada vez mais a mais pessoas. Essa programação está acontecendo em Caxique, Xerabobim, graças a vários parceiros, como a Enel, o Democrata, Grupo Daz, mas mais especificamente ao nosso patrocínio da Aninja, que é uma empresa que fica localizada, que está localizada no município, e foi ela quem nos pediu para levar essa programação para a cidade. Como você também bem registrou, além do dia 18, que é este domingo agora, a gente vai estar realizando no dia 19, apresentações em duas escolas, que é a Tereza e a Luísa Saraiva Câmara e a Escola Dona Mudoca, vão estar recebendo espetáculos de manhã e de tarde exclusivos para os seus alunos, e também tendo crianças com deficiências auditivas ou visual, a gente também lá vai contar com intérpretes de livros e audiodescrição. E, enfim, eu espero todo mundo este domingo, né? É uma programação que eu costumo dizer que não é só para criança, é uma programação para toda a família, porque, afinal de contas, a criança não vai só a um tipo de programação como essa, né? Então, os nossos espetáculos são capazes de chegar a diferentes idades, né? A gente quer que a criança e os adultos possam ter esse momento de convivência familiar, de convivência comunitária, e tendo aí as artes, né? O acesso à arte, ao teatro, à música, de uma forma saudável e responsável. Olha, ontem eu estava conversando, Amílio, aqui no programa com o pessoal do Centro de Design do Ceará, que também está com o edital aberto aqui para artistas na nossa região, e a gente falava sobre a importância de descentralização de eventos culturais, de mostras, de festivais, de editais, né? E de oportunidades para a comunidade artística do Estado do Ceará, e como essa descentralização é importante e trazer esses eventos para o interior, para as regiões. Às vezes a gente reclama aqui na nossa região que há ausência de eventos, de que não tem opção, mas quando tem, a gente agarra com todas as mãos e com a vontade imensa de poder contribuir, colaborar e participar, né? Eu imagino que no próximo domingo a praça vai ficar pequena para a meninada, para a criançada acompanhar esse, que é um evento que... Só em você falar, eu já fico imaginando a beleza que não vai ser dos meninos encantados com as peças, com os sons, com as músicas, com as cores, né? Então, acho que vai ser um momento importante também para marcar essa descentralização nos equipamentos de cultura no Estado do Ceará e uma forma de garantir que o sertão também possa receber arte, né? Com certeza! Inclusive, é a primeira vez que o festival está acontecendo na região do sertão central. A gente já realizou o festival na região norte, no maciço do Baturité, na região metropolitana, mas é a nossa primeira vez que a gente está... E também no litoral oeste, também já realizamos a nossa programação, mas é a primeira vez que a gente está no sertão central. Então, a gente está com boas expectativas, a gente aguarda, né, o calor do público de Kixará Mubim nessa programação de domingo. E, inclusive, eu conto com a sua presença, viu, Elstein? E, enfim, o que é mais bacana é que essa programação está chegando na cidade através de uma parceria pública-privada, né? Porque, além de várias empresas envolvidas aí, como a Ninja, a gente também tem a parceria com a Prefeitura de Kixará Mubim, que abraçou o evento. Temos também a parceria com a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. e também com o Ministério da Cultura, porque o projeto é financiado pelas empresas privadas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Então, é muito bom a gente ressaltar isso, né? Que isso são recursos públicos em parcerias com empresas privadas e que a gente está possibilitando, através disso, o acesso à cultura de crianças e de muitos adultos também. Normalmente, a gente aplica uma pesquisa durante o nosso evento e cerca de 80% das pessoas que a gente entrevista normalmente, né? Nessas cidades que ficam localizadas no interior, normalmente 80% nunca assistiu um espetáculo de teatro, né? E para a gente é muito importante que a gente consiga chegar até essas pessoas, que não conseguem acessar uma programação ligada a teatro, a dança, a circo, a música. Então, a gente está muito contente e eu espero todos vocês. Domingo, gente, a partir das 18h30, lá na Praça da Prefeitura, com muito teatro infantil, vai ter palhaços, vai ter a Dona Zefinha, que mistura música, circo e muito humor, tem muito humor nessa programação. E além dessa programação, tem o DJ Meow também, que é super legal, é um DJ vestido de gato, que é engraçadíssimo. As crianças gostam muito desse DJ, e também pelas músicas deles, que são músicas bem animadas, que os pais, os avós, os tios e as tias também culpem esse DJ, que é engraçadíssimo. E vai ter também uma programação surpresa, que eu não vou falar aqui, mas vai ter uma programação surpresa dentro dessa programação, que eu só vou dar um breve spoilerzinho, que são umas criaturas gigantes, que são bastante iluminadas. Então, são personagens lá que só no domingo vocês vão saber do que eu estou falando. E vai chamar bastante atenção. E também eu queria só registrar aqui a nossa feira de troca de livros e brinquedos que vai estar acontecendo durante essa programação. Então, se você tem alguma criança aí de casa, que tem algum livro de literatura infantil, ou então algum brinquedo que ela não queira mais, enjoou, algum tipo, ela leva lá para o nosso evento, ela troca com outra criança, ou se ela quiser, ela também pode doar esse livro, esse brinquedo para um projeto social, que trabalha com crianças. Então, isso é muito importante, estar trabalhando essa questão do consumo consciente, da sustentabilidade com as crianças, que é uma marca registrada do nosso evento. Inclusive, gente, o nosso evento é um evento carbono zero. A gente está calculando toda a nossa emissão de gases do efeito estufa. E para neutralizar essa emissão, a gente vai estar plantando árvores nativas em áreas de reflorestamento aqui no Ceará, ou então em áreas urbanas degradadas. Então, a gente está, esse ano, reforçando muito essa questão do respeito à natureza, tanto que o tema do festival é Somos Natureza. E a gente quer passar essa mensagem, principalmente para as crianças. Muito legal, muito legal mesmo a iniciativa. Emílio, além de Xeramobim, outras cidades também do estado vão receber o festival, não é isso? Exatamente, a gente está realizando 50 apresentações artísticas gratuitas no total. A gente já passou por Maracanau, Maranguape e Russas. Foi uma programação incrível, bastante gente, veio para sentir um calor gostoso do público. E aí, esse domingo, Xeramobim, aí depois a gente vai para Itapipoca, para Sobral, e depois encerra a programação em Fortaleza. Então, está sendo bem intenso. Toda semana a gente está em uma cidade diferente. Enfim, até agora tem sido sucesso, e eu espero que seja sucesso também aí em Xeramobim. Pois é, a resposta eu tenho certeza que vai ser positiva, porque os pais e as mães já estão se preparando, já estão ouvindo, já estão se preparando para no domingo, horário excelente, 18h30, para a menina, gastar toda essa energia, vendo os espetáculos e assistindo. Olha, você estava falando do DJ Miau, vestido de gato, olha, eu tenho certeza que ele vai ser a sensação dessa programação, viu, Emílio? É, as crianças ficam enlouquecidas, elas ficam querendo tirar foto, muita gente fica enlouquecida, querendo bater foto com o DJ, tem menino danado que fica puxando o rabo do gato, e aí a gente fala, olha, não é para tirar o pau no gato, gente. Muito legal. A gente tem que ficar de olho no DJ Miau, o DJ Miau tem que ter um segurança específico, mas normalmente é mais carinho que as crianças dão a esse DJ gato. Pois é, muito legal. Leve a sua criança, leve o seu filho, leve a sua filha, domingo às 18h, e lembrando que na segunda-feira, as duas escolas, a dona Mondoca e a Tereza Heloísa, uma na Maravilha, e outra no Conjunto de Esperança, não poderia ter sido escolha melhor, tá, o Emílio? Duas escolas na periferia da cidade, dois bairros populosos, queridos aqui da nossa cidade, realmente eu tenho certeza que a menina vai adorar toda essa programação. Muito obrigado pela participação aqui do Ponto de Vista. Espaço sempre aberto para trazer boas notícias aqui para a nossa região. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. E para maiores informações, acesse o nosso site, festivaltip.com.br, como está aí na nossa barrinha aqui embaixo da tela, ou pelas nossas redes sociais, arroba Festival TIP. Obrigado, gente. Obrigado, Epstein. Um abraço. Um abraço, Manuel. Emílio, desculpa. Obrigado pela participação aqui do nosso Ponto de Vista.